Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que seja tudo certinho aí com vocês Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço aí para remover o encardido do pano de prato Olha aqui como ele está bem sujinho, olha, acho que assim dá para vocês verem melhor Ele está bem encardido, tá gente? Porque quem tem aí pano de prato, que usa muito, sabe como é que é E eu gosto bastante dele, mas ele está bem sujinho mesmo E essa sujeira aqui, água normal não tira, tá? Água normal assim que eu digo, lavagem normal aí com a mão e tal Eu vou compartilhar com vocês uma maneira mais fácil para remover e ele ficar branquinho, parecendo novo Então vamos lá, é bem fácil Para fazer é muito fácil, gente, eu vou colocar aqui água quente Junto com a água eu vou espremer o suco de um limão Não tem problema se caiu o caroço, tá? Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de sabão ou em pó ou líquido, tá? Eu vou colocar o sabão líquido que eu fiz, tem a receita, eu vou deixar o link da receita aí no card Mas se você não tiver sabão líquido, coloque duas colheres de sabão em pó mesmo, tá? Agora eu vou colocar o pano aqui dentro e vou esperar aí duas horas A água precisa cobrir o pano, tá gente? Então aqui caberia outros panos também Mas no momento eu estou só com esse daqui encardidinho Como eu falei, eu gosto bastante dele Agora eu vou deixar aqui, vou esperar o momento e depois eu volto aí para a gente fazer o restante aí Olha, gente, estava bem sujinho, né? Olha a cor da água Agora, mas olha como é que só aqui sem esfregar, olha como que fica Branquinho, tá vendo? Agora eu vou esfregar porque eu preciso esfregar, tá gente? É molhar ali, dá uma esfregada básica e eu mostro para vocês Olha aí, gente, a gente estava bem manchado, olha, tá vendo? Ficou branquinho, gente, olha, branquinho mesmo Aí, ó Recomendo todo mundo a fazer Porque essa receita é muito boa Essa diquinha é muito boa, gente Olha Paninho como o novo, tá vendo? Espero muito que vocês tenham gostado aí da dica Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!